Música Glória a Deus, aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia E o que você tá aqui no final? Você tá mais? Não sei. Ele tá dando o leitão lá pro inferno. As pernas fortas. É conhecido com a igreja? Com outro lugar. Aleluia! Com outro lugar. Com outro lugar. Ele está indo. Embora. Ele levando este saco. Ele está levando o leitão. 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 Amém. Glória a Deus. Levanta esse leitão.